Fala galera, Kassi na área e hoje vamos conferir os melhores pacotes de jogos que estão com descontos no ano novo lunar da Steam. E nesse vídeo eu vou somente mostrar os pacotes que possuem os maiores descontos nessas promoções. Como por exemplo os pacotes Borderlands The Handsome Collection, Mortal Kombat XL, The Witcher 3 Got e entre outros. Aqui no canal já lançamos os vídeos de melhores jogos e jogos por menos de 10 reais. Os links vão estar aqui na descrição, beleza? Antes de iniciar o assunto principal do vídeo, eu peço que você avalie o vídeo com seu joinha, compartilhe com seus amigos. E se for a sua primeira vez aqui no canal, peço que inscreva-se e ative o sino de notificações para acompanhar os próximos vídeos. Bom, antes de vermos os valores, é preciso saber o que é e como funciona um pacote. Pacotes na Steam são edições especiais de jogos, que além de possuírem o jogo base, geralmente também possuem os conteúdos extras, DLCs e até outros jogos da franquia em alguns casos. E daí você me pergunta, Kassi, como que eu sei se um pacote está valendo a pena? Para saber se um pacote está valendo a pena, vamos conferir dois exemplos de pacotes que eu selecionei aqui para esse vídeo. O primeiro é esse que vocês já estão vendo há um tempinho, Borderlands The Handsome Collection. Esse pacote possui nada mais e nada menos do que todo o conteúdo de Borderlands 2 e o jogo The Pre-Sequel. Bom, esse pacote está saindo por R$ 24,36. E para saber se o pacote está valendo a pena, devemos prestar atenção nessa informação que a Steam fornece. Se você comprar todo esse conteúdo individualmente, você gastaria R$ 163,15. Mas, comprando esse conteúdo pelo pacote, você vai gastar apenas R$ 24,36 e vai ter um desconto de R$ 138,79. E agora vamos para o segundo exemplo. Dessa vez, eu peguei o pacote Fallout 4 Game of the Year Edition, que possui todo o conteúdo de Fallout 4 na Steam. Esse pacote, como vocês podem ver, está saindo por R$ 99,95. E como vocês também podem ver, nesse pacote, a Steam não está mostrando o valor correto, igual nós vimos lá no pacote de Borderlands. Mas, para descobrir, esse valor é bem fácil. Você apenas precisa subtrair o preço se comprados individualmente com o valor do pacote. Vou abrir aqui a calculadora, vamos ver. Calculadora, certo? E nesse caso, fazemos a conta de R$ 182,17, que é o valor desses itens aqui se comprados separadamente. Separadamente, vamos colocar aqui R$ 182,17, menos o valor do pacote, que é R$ 99,95, que é igual a R$ 82,22 de economia nesse pacote. E não R$ 182,00, que é o valor que a Steam está mostrando, certo? O desconto real desse pacote inteiro aqui de Fallout 4 é de R$ 82,22. Alguns pacotes aqui do vídeo vão estar com essa informação aqui também errada, mas eu já fiz toda a lista aqui de economia, então vou falando conforme o vídeo passar, beleza? E essas são as duas formas corretas de descobrir se o valor de um pacote vale ou não vale a pena. Espero que todos vocês tenham entendido. Caso você não tenha entendido, deixe aqui nos comentários que eu tento te ajudar, beleza? E agora, vamos dar continuidade para o vídeo. Eu organizei os pacotes de maior para menor economia, mostrando assim os pacotes que mais estão valendo a pena em relação ao valor, beleza? Então vamos continuar. Payday 2 Ultimate Edition está saindo por R$ 32,36. E nele, nós temos uma economia de R$ 129,07. Mortal Kombat XL, que possui o jogo Mortal Kombat 10 e as suas duas DLCs principais, está saindo por R$ 22,49. E nele, nós temos uma economia real de R$ 57,67 e não R$ 80,00, que é o que a Steam está mostrando, beleza? O desconto, do jeito que eu mostrei para vocês, é de R$ 57,67. É só você fazer a conta que você vai chegar no valor que eu informei. Santos Roll 4 Game of the Year Edition, que possui todo o conteúdo de Santos Roll 4 na Steam, está saindo por R$ 9,24. E nesse pacote, temos uma economia real de R$ 54,03. A Seto Corsa Ultimate Edition, está saindo por R$ 49,41. E nesse pacote, nós temos uma economia de R$ 49,93. Dessa vez, a Steam está mostrando da forma correta. Santos Roll 3 The Full Package, que possui todo o conteúdo de Santos Roll 3 aqui na Steam, está saindo por R$ 6,99. E comprando através do pacote, temos uma economia real de R$ 49,68. Max Payne 3 Complete, está saindo por R$ 17,99. E comprando através do pacote, temos uma economia de R$ 39,65. Short of the Tomb Raider Croft Edition, que possui o jogo Short of the Tomb Raider e algumas skins adicionais e também o passe de temporada, está saindo por R$ 145,19. E nele, temos uma economia de R$ 34,05. Project Cars 1 Game of the Year Edition, que possui todo o conteúdo de Project Cars 1 na Steam, está saindo por R$ 49,13. E comprando através desse pacote, temos uma economia de R$ 32,84. Valve Complete Pack, que possui alguns dos principais jogos da Valve aqui na Steam, está saindo por R$ 26,56. E comprando através desse pacote, temos uma economia de R$ 32,37. Só recapitulando, esse pacote possui jogos como Portal 2, Left 4 Dead 2, Half-Life, Counter-Strike Sorcerer, Jim Fortress, Day of the Feat e entre outros jogos muito clássicos aqui na Steam. Planet Coaster Deluxe Edition, que possui o jogo Planet Coaster e algumas das suas principais DLCs, está saindo por R$ 78,26. E nesse pacote, temos uma economia de R$ 30,46. Bioshock The Collection, que possui os jogos Bioshock Remastered 1, Remastered 2 e Bioshock Infinite, está saindo por R$ 29,75. E nesse pacote, temos uma economia real de R$ 30,44 e não R$ 60,00, como está sendo mostrado aqui na Steam. Grand Theft Auto V Premium Online Edition, está saindo por R$ 39,10. Esse pacote possui jogo GTA V e a sua DLC Online de Criminal Enterprise Starter Pack. Esse pacote está saindo por R$ 39,10. E nele, nós temos uma economia de R$ 28,32. The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, que possui o jogo original Wild Hunt e as suas duas DLCs, Blood and Wine e Heads of Stoney. Esse pacote está saindo por R$ 29,99. E nele, temos uma economia real de R$ 27,58 em relação a se comprássemos esses três itens separadamente. Tomb Raider God Edition, está saindo por R$ 7,49. Essa DLC possui o jogo Tomb Raider de 2013 e todo o seu conteúdo adicional aqui na Steam. Tomb Raider God Edition, está saindo por R$ 7,49. E comprando o jogo através desse pacote, temos uma economia real de R$ 23,44. Arma 3 Apex Edition, está saindo por R$ 50,66. E nele, temos uma economia de R$ 22,22. Disornored Complete Collection, que possui os jogos Disornored 1, Disornored 2 e Disornored Death of the Outsider. Está saindo por R$ 103,99. E comprando através desse pacote, temos uma economia de R$ 19,54. E não esses R$ 123,00 que a Steam está mostrando. Hitman Essential Collection, que possui os jogos Hitman Blood Money, Hitman Absolution e o Hitman 1, que foi como se fosse um Reboot da franquia, está saindo por R$ 45,29. E nele, temos uma economia de R$ 19,38. Disornored Definitive Edition, que possui o jogo Disornored 1 e as suas DLCs, está saindo por R$ 24,99, com uma economia de R$ 18,86. Just Cause 3 XXL Edition, que possui o jogo Dust Cause 3 e as suas principais DLCs, está saindo por R$ 26,34. E nele, temos uma economia de R$ 16,84. Assassin's Creed Chronicles Trilogy, está saindo por R$ 16,99. E nesse pacote, temos uma economia de R$ 16,58. Grand Theft Auto Collection, que possui os jogos GTA 3 e GTA 4, as duas DLCs de GTA 4, GTA San Andreas e GTA Vice City, está saindo por R$ 22,49, com uma economia de R$ 16,14. Watch Dogs Complete, que possui o jogo Watch Dogs 1 e as suas DLCs, está saindo por R$ 19,99, com uma economia de R$ 15,46. Mafia Triple Pack, que possui os três jogos da franquia de Mafia, está saindo por R$ 36,12, com uma economia de R$ 14,05. Faout 3 Game of the Year Edition, está saindo por R$ 19,99, com uma economia de R$ 13,55. Esse Game of the Year aqui possui o jogo Faout 3 e as suas 5 DLCs, beleza? Então, por isso que temos essa economia de R$ 13,55. Faout New Vegas Ultimate, está saindo por R$ 19,99, com uma economia de R$ 11,74. Hitman Collection, que possui os clássicos jogos da franquia de Hitman, como os jogos Codename, Foreign Seven, Silent Assassin, Blood Money, Absolution e Contracts. Esse pacote está saindo por R$ 20,81, com uma economia de R$ 10,20. Half-Life Complete, que possui todo o conteúdo de Half-Life na Steam, está saindo por R$ 15,32, com uma economia de R$ 10,20. Hitman Game of the Year Edition, que possui todo o conteúdo do jogo Hitman, está saindo por R$ 39,38, com uma economia de R$ 9,83. Eurotruck Simulator 2 Map Booster, que possui as principais DLCs do jogo, como Goin East, Escandinávia, Vive la Francia e Itália. Esse pacote somente não possui a mais recente DLC, a Beyond the Baltic Sea, e também não possui uma cópia original do jogo de Eurotruck, beleza? Esse pacote está saindo por R$ 48,43, e nele temos uma economia de R$ 8,53. Street Fighter 5 Arcade Edition, está saindo por R$ 44,99, e comprando através dele, temos uma economia de R$ 7,78. Sniper Elite Complete Pack, que possui os 4 jogos da franquia de Sniper Elite, está saindo por R$ 42,24, com uma economia de R$ 5,24. Half-Life 1 Anthology, está saindo por R$ 5,84, com uma economia de R$ 4,80. Metro Redux Bundle, está saindo por R$ 13,86, com uma economia de R$ 4,62. Esse pacote possui os 2 jogos disponíveis da franquia de Metro, aqui na Steam. Overcooked 1 e 2, que possui jogos, obviamente, Overcooked 1 e Overcooked 2, está saindo por R$ 40,82, com uma economia de R$ 4,53. Rocket League Game of the Year Edition, que possui o jogo Rocket League e as suas principais DLCs, está saindo por R$ 32,99, com uma economia de R$ 4,29. E por último, Darkest Dungeon Ancestral Edition, que está saindo por R$ 38,50. Esse pacote possui o jogo Darkest Dungeon e as suas 4 principais DLCs. Esse pacote está saindo por R$ 38,54, com uma economia de R$ 4,28. Na descrição aqui do vídeo, eu adicionei uma tabela onde mostra todas essas informações que eu utilizei aqui para o vídeo, junto com o link do jogo na Steam, beleza? Se existem pacotes aí que você conhece e que não apareceram aqui no vídeo e que estão com bons descontos, deixe o nome deles aqui na descrição. Essa página que vocês estão vendo aqui no fundo é a minha página de curador na Steam. Caso você queira me seguir na Steam, o link também vai estar na descrição. Se você tem interesse em ficar sempre por dentro de promoções como essas no futuro, eu te convido a acompanhar o nosso conteúdo aqui no YouTube. E se você gostou do vídeo, peço que contribua com o seu joinha, inscreva-se e ative o sininho de notificações, caso seja a sua primeira vez aqui no canal. Eu vejo vocês na próxima e falou! Até mais!